Ao ouvir falar dos samaritanos, muitas pessoas imediatamente se lembram da famosa passagem do Evangelho de Lucas, a chamada parábola do bom samaritano. Jesus fala de um levita, um judeu, que é espancado e deixado na beira da estrada, e ninguém que passa pelo local, vendo o homem ferido, para para ajudar, exceto um samaritano. Por exemplo, esta parábola originalmente pretendia se destacar, o fato de que, mesmo que quando dois grupos de pessoas desaprovavam um ao outro, como fizeram os judeus e os samaritanos, uma pessoa de um grupo ainda pode mostrar bondade para com outro. Muitas pessoas que conhecem esta parábola, ou termo bom samaritano, não sabem realmente quem são os samaritanos. Na verdade, os samaritanos são um povo único, cuja história remonta aos tempos bíblicos. Eles não são considerados etnicamente judeus ou árabes, apesar do fato de que os samaritanos viveram próximo ambos os grupos uns aos outros há milhares de anos. Os samaritanos, originalmente, eram os habitantes de Samaria, cidade fundada por Onri, rei de Israel, para ser a capital do Reino do Norte, conforme relatado em 1ª Reis 16, verso 24. Sendo assim, eles eram israelitas sanguíneos, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Os samaritanos eram um grupo de pessoas nas escrituras que viveu na área de Israel após a conquista Síria. E por séculos, todos os samaritanos se concentraram nos arredores do Monte Gerizim. Eles sobreviveram até os tempos de Jesus, e até em número limitado, até os dias de hoje. As origens dos samaritanos sempre foi um mistério, cercado de incertezas. A visão tradicional é que quando os judeus foram capturados pelos assírios, em 721 a.C., como parte do infame cativeiro babilônico, os assírios, então, repovoaram Israel com pessoas da terra de Samaria. Então, quando os judeus finalmente retornaram do exílio 200 anos depois, eles encontraram esses samaritanos já vivendo em sua terra natal ancestral. E como era de se esperar, as tensões entre os samaritanos e os judeus aumentaram rapidamente e persistiram pelas próximas centenas de anos. A Bíblia menciona muitas histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre os judeus e os samaritanos aparecem com destaque nos evangelhos. Para explicar as origens dos samaritanos, devemos voltar aos dias dos reis. Depois que o rei Salomão governou os israelitas, o povo de Deus, as ações imprudentes de seu filho Roboão, no século X a.C., levaram a cisma, na qual o reino foi dividido entre o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, e cada um começou a ser governado pelo seu próprio rei. Ambos os reinos se transformaram em corrupção e pecado, apesar das repetidas advertências dos profetas enviados por Deus. Então, o Senhor os advertiu que eles seriam vencidos pelos conquistadores. O reino do norte se saiu pior do que o reino do sul, com uma longa linhagem de governantes extremamente perversos. Em 721 a.C., o reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios. Muitos dos povos de Israel foram levados para a Síria como cativos, mas alguns permaneceram na terra e se casaram com povos estrangeiros. Esse povo meio judeu e meio gentil ficou conhecido como samaritanos. Em 1ª Reis, no capítulo 12, nos é mostrado que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se separou como nação, e assim surgiu a nação do reino do norte e do reino do sul. Judá era governado pela linhagem de Davi em Jerusalém. E foi da nação de Judá que o judaísmo e o povo judeu surgiram. A nação do norte de Israel era governada por seus reis da cidade de Samaria. Em 1ª Reis, no capítulo 12, a partir do verso 25, descreve como o povo de Israel, Jeroboão, desviou o povo de adorar a Deus no templo em Jerusalém, na Judéia, e estabeleceu assim seu próprio sacerdócio. E os reis que seguiram nunca se desviaram da idolatria. Mesmo 200 anos depois, Deus trouxe o julgamento sobre Israel. Então eles foram conquistados e levados em cativeiro pela nação da Síria. Em 2ª Reis 17, descreve essa queda, e explica como os assírios dispersaram o povo de Israel de sua terra e colocaram outras pessoas em seu lugar. Deus, entretanto, puniu os novos habitantes por sua idolatria tão severamente que o rei da Síria trouxe de volta alguns dos sacerdotes israelitas para ensinar os novos residentes a adorar ao Deus de Israel. Na verdade, o rei da Síria queria apaziguar a ira de Deus. Na narrativa histórica geral das Escrituras, parece ser aqui que os samaritanos encontraram sua origem e onde começaram a se desenvolver na história, aonde podemos encontrar posteriormente nas Escrituras. Até mesmo o historiador antigo judeu Flávio José concorda com essa avaliação. Esta história talvez explique a descrição que Jesus fez dos samaritanos quando ele disse Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, verso 22 Em 586 a.C., o reino do sul de Judá caiu para o Império Babilônico de uma vez por todas. Quando os muros de Jerusalém foram rompidos, o templo foi destruído e os muros da cidade completamente derrubados. Os samaritanos são mencionados pela primeira vez na Bíblia nos livros de Esdras e Neemias, no século V a.C. Nesse período, a Babilônia deu lugar ao Império Persa. Neemias, um judeu, conseguiu o favor do rei para poder retornar a Jerusalém para assim começar a reconstruir o templo. No entanto, os samaritanos que permaneceram na terra se opuseram aos esforços de reconstrução do templo e causaram grandes problemas para Neemias e seus companheiros de trabalho. E este foi o início de um ódio duradouro entre os judeus e os samaritanos. Tanto os judeus quanto os samaritanos são monoteístas que buscam obedecer à lei de Moisés, mas a forma como eles entendem essa lei pode ser bem diferente. Algumas dessas diferenças são importantes de serem observadas. Uma das crenças mais distintas dos samaritanos é a rejeição do templo judaico em Jerusalém e a insistência de que Deus, em vez disso, designou o Monte Gerizim como local apropriado para sua adoração. Essa crença aparece até mesmo na conversa de Jesus, que teve com a mulher samaritana em João capítulo 4, quando ela disse, Essa crença samaritana é tão forte que sua versão da Torá é acrescentada aos Dez Mandamentos. Uma vez que percebemos isso, temos uma imagem ainda mais profunda da humildade e fé do leproso samaritano em Lucas 11, 19. Em uma das passagens mais lindas da Bíblia, João narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana em um poço. João capítulo 4, do verso 1 ao 30. Esta foi a origem dos samaritanos.